Papa Yankee 1 America X-ray. Subscreva no canal. Obrigado. Parando aqui para almoçar. Os caminhões param aqui para fazer manutenção, alguma coisinha que bate, para-choque, trocar um farol. Aí esse aqui está mexendo lá em cima, está vendo? Está soltando lá em cima alguma coisa. Esse aqui já está mexendo ali na porta. Mercedes, Mercedes e Volkswagen aquele ali. Também fazem scan aqui também. Está vendo? Fechando mal. Aí tem outro ali também. Aí tem outro lá atrás de grama também. Estão dando um jeito nele. Aqui eles têm todas as peças ali para fazer ferramentas que tu desmeriu para poder fazer. Então tem tudo aqui. Obrigado. 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 Obrigado.